Que a gente começou a fazer essas zoeiras, assim, da fantasia, do cosplay, e não tinha esse retorno. E a gente não tinha maturidade de televisão e de noção de que não tava legal aquilo, que tava agressivo, que não era uma abordagem legal, e a gente continuou. E aí teve um momento que a gente entrevistou uma pessoa que não deveria lá, enfim, da Comic Con, um gringo, e aí a gente voltou com esse material. Mas um cara famoso? É, um cara famoso. E aí meio que rolou uma treta interna também do programa com a Comic Con, de coloca esse cara no ar, não coloca e tal, e já tinha rolado o episódio com a cosplay, que deu toda aquela repercussão. Ah, tá. Enfim, vocês já viram isso, já falei bastante disso. Mas basicamente foi, começou uma entrevista dela com a Aline. Aline Mineiro. É, com a Aline Mineiro. E eu fui na pegada do que era o pânico de, assim, as coisas acontecem atrás da cena, né? E aí tive uma infeliz ideia, assim, não sei em que momento de... Pô, vou ver se sai a tinta da fantasia. Aí passei o dedo. Aí eu lambi o dedo e passei. E aí eu fui e gostei a língua no ombro dela. Ah, eu achei que era outra coisa. Não, foi aquilo. Eu achei que você tinha lambido ela. Foi, aqui no ombro, no final. Depois eu lambi ela aqui no ombro e era nesse contexto da tinta. Entendi. E aí, beleza. Eu lembro que ela ficou desconfortável ali no momento, a gente conversou e tal, e passou isso. E aí depois a gente tentou voltar no outro dia. Tinha essa treta aí de que a gente tinha gravado e tal. E aí meio que estourou tudo junto. A menina se pronunciou no Facebook com toda a razão, com toda... Enfim, procurei ela já várias vezes, me desculpei. Enfim, o que eu fiz foi completamente errado. Inclusive, na época tinha uma coisa no programa de não, não tem que pedir desculpa. Não errou. Eu falei, não, eu acho que não tem. Não foi uma piada legal, não foi engraçada. Eu não achei engraçado, ela não achou. Então, não tem por que a gente não pedir desculpa. Mas era uma política do programa de não, vamos seguir. Isso daqui vai virar, enfim. E aí deu todo o rolo que deu. E aí eu vivi meu primeiro cancelamento, assim. Cara, o primeiro cancelamento a gente nunca esquece, né? Não, e ainda era uma coisa que o Instagram era muito... Não tinha tanto, assim. É, cara, é mesmo. É, 2015 isso. Não tinha rolado o do Cossiello? Não, foi antes. Foi antes? Pô, você foi um dos primeiros, então... Foi tipo um ano, um pouco menos de um ano depois do Rafinha. Ou dois anos, talvez, no máximo. Do bebê lá? É. Foi tipo meio que nessa época. E aí eu lembro que eu fui para o programa e eu queria pedir desculpa, né? Queria um espaço para poder falar e tal. E aí me trancaram. Um dia que eu voltei, falei, não, fica aqui no camarim que nove horas o Emílio vai te chamar para falar alguma coisa. Tá. E aí chegou esse momento e falei, ah, vão me demitir ao vivo. Pensei isso, né? É, era a ideia do programa. Eu falei, beleza. Mas assim, vou poder falar, pelo menos. Ok, vou entrar na zoeira. E aí eu fiquei lá no palco, cara. E aí começou, e aí segurava, segurava. E era um tribunal, assim, nada acontecia, nada acontecia. Aí até que veio um momento e falou assim, não, pode entrar. Aí entrou uma galera meio que fazendo uma piada disso. Eu falei, puta. Zoando mais ainda. E aí eu falei, mano, já estou na merda, era para eu pedir isso. O que que está acontecendo? Mil, aí você falou, cara. Cara, eu era um assistente de produção. Eu ganhava, tipo, R$1.500 por dia. Ah, é? Fazia matéria de boa vontade para tentar chegar alguma coisa. Não ganhava R$1 por isso. Então, tipo assim, eu não tinha poder nenhum de falar. Não, peraí, desculpa. Não, é tipo, não, agora é isso. Cara de, coitado. Não, agora você não fala nada. E eu falei, mano, a gente não vai pedir desculpa, vai ser isso. E acabou o programa. Eu fui, tipo, massacrado. Mano, eu recebi ameaça de morte. Recebi o endereço da minha faculdade. Eu fiquei sem sair de casa um tempo, assim. Porque ficou um negócio... Começaram a fazer charge e tal. Tem memes. Dando um contexto... Óbvio que foi um tipo de assédio. Mas começaram a dar um contexto sexual para coisa muito maior do que foi. Ah, entendi. Tinha desenho, deu encuxando a menina. Sabe? Uma outra coisa. Nossa. Então, quem não assistiu a matéria, quem pegou aquilo, achou que eu era um puto. Já começou. E ali me assustou, porque eu estava há um ano e meio fazendo aquilo. Não era uma coisa que eu tinha pedido para fazer no Pânico. Eu entrei para ser produtor e para trabalhar com direção, que era uma parada que eu curtia. Então, aquilo me assustou.